Você pode usar a batata inglesa, como eu vou usar, como também você pode usar a batata doce, o inhame ou mesmo aipim. O processo é o mesmo. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar ralar essa batata. Você pode usar um multiprocessador ou então um ralador de fita. Quando se trata de batata, principalmente a batata inglesa e a batata doce, eu não gosto de passar no multiprocessador, porque dependendo do tempo que você demora até retirar de dentro da vasilha, ela já começa a escurecer. Então, o que eu prefiro? Eu prefiro usar um ralador manual, porque assim você vai ralando aos poucos e depois você coloca numa vasilha com água e assim ela vai continuar branquinha, bonitinha. Eu tenho aqui esse raladorzinho, que eu chamo de ralador de fitinhas e eu vou mostrar pra vocês como é que eu gosto de ralar a batata. Eu já ralei algumas, porque aqui eu tenho 350 gramas de batatas e essa daqui eu já descasquei pra adiantar, mas eu mantive na água pelo mesmo motivo, pra que ela não escurecesse. Então, eu vou retirar ela aqui, assim, e vou passar aqui, ó. Cuidado com esses raladores, porque eles são um perigo. Pra tirar um pedacinho do seu dedo é dois minutos. Então, não tenha pressa, rale com cuidado e no seu tempo. Nessa receita, eu prefiro cozinhar a batata do que colocá-la diretamente numas forminhas, né? Eu vou usar, no caso, forma de silicone, para levá-las ao forno para que elas cozinhem. Desse jeito, você cozinhando as batatas previamente, elas não reduzem tanto e eu acho que fica mais fácil. O tempo de cozimento acaba sendo o mesmo, mas o produto final, eu prefiro com a batata cozida. Então, você pode cozinhar a batata no fogão, numa panela, mas eu vou levar ao micro-ondas. Porque eu acho bem mais prático, principalmente que já está aqui, nesse pote de vidro próprio para micro-ondas. E eu não vou precisar usar uma panela. Essa cestinha de batata, você pode recheá-la com vários recheios. Você pode usar um coquetel de camarão. Você pode usar uma pasta de queijo com damascos e amêndoas. Você pode usar cogumelos grelhados. Ou até mesmo, você pode fazer as cestinhas pequenininhas e colocar um molho tártaro. Fica ótimo. Então, agora eu vou levar essas minhas batatas raladinhas ao micro-ondas por aproximadamente 8 minutos, até que elas cozinhem. Agora que a batata está cozida, você pode fazer de duas maneiras. Eu prefiro preencher uma forma de cupcake e levá-la ao forno, mas caso você não queira esperar tanto tempo, porque demora, dependendo do forno, porque tem que ser num fogo bem batinho, demora de 50 minutos a uma hora. Mas, se você não quiser esperar tanto tempo, você pode usar peneiras, umas entrando dentro da outra. Aí você coloca, no caso, a quantidade de batata na de baixo. Com a de cima, você pressiona. E, com cuidado, você leve numa panela com bastante óleo para fritar. Eu não gosto de fazer isso, não só pela sujeirada, como também vira uma fritura. Dessa maneira, você quase não usa óleo, ela demora mais tempo, mas ela fica mais sequinha e fica mais saudável. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu, apesar de ser uma forminha de silicone, eu gosto de dar uma untada. Eu vou dar preferência ao azeite, mas você use o óleo ou a gordura de sua preferência. Então, eu gosto de colocar umas gotículas em cada uma. E, com um pincel, você espalha o azeite em toda a superfície, em todos os buraquinhos da forma. Então, agora, com uma colher, você vai preencher todas as forminhas. Aqui, eu deixei escorrer a água, né? Depois que eu cozinho no micro-ondas. Então, você vem, coloca uma camada generosa. E, com as costas da colher, você molda, assim, as batatas. Bote no fundo também, né? Coloca a batatinha no fundo. Dá uma leve pressionada. E, assim, nós vamos preenchendo aqui. Então, agora, eu vou colocar um pouquinho de sol em cada uma delas. Não precisa de muito, porque você irá recheá-las. Então, dependendo do seu recheio, se você colocar muito sol agora, pode ser que fique muito salgado. Como eu comentei, vai para o forno bem baixinho. Eu gosto, dependendo da ocasião, fazer assim. Ou, então, até, dependendo, usar uns potes maiores. No caso, se você quiser fazer para servir uma salada de entrada, você deve usar uma forma maior, para que, em vez de uma cestinha, seja uma cesta maior. Em contrapartida, você também pode usar essas cestinhas pequenininhas, como canapés. Então, eu vou deixar aqui, do ladinho, o meu tabuleiro e vou mostrar para vocês aqui. Essa daqui foi uma que eu fiz previamente na forminha de cupcake. Essas duas minis aqui, eu fiz numa forminha menor, para ficar de aperitivo que fica mais delicadinho. Então, eu vou mostrar para vocês como eu gosto de rechear. Eu aqui tenho uns cogumelos grelhados. Hum, delícia! Então, você vem, coloca o cogumelinho aqui dentro da sua cestinha. A quantidade de recheio eu deixo a gosto. Vou botar bastante cogumelo. E, para dar um verdinho, eu vou colocar umas cebolinhas verdes, que eu cortei com a tesoura, para que elas ficassem bem redondinhas. Então, agora, eu vou... Ai, me deliciar com essa coisinha linda aqui. Hum! Hum!